O transporte público da região metropolitana de Goiânia recebeu mais um benefício, agora voltado para quem trabalha. O passe livre do trabalhador lançado nesta segunda-feira traz a opção de oito viagens diárias durante 30 dias para o funcionário. Esse passe livre, hoje nós sabemos que temos um sistema de vale-transporte, que os trabalhadores fazem duas viagens por dia. E com esse passe livre, a diferença é que ele terá agora de duas para oito viagens. E o empresário também terá um desconto de 20% e pagará menos para que esse trabalhador tenha duas viagens. Isso é uma parceria que nós temos do governo municipal com o governo estadual e toda a região metropolitana. Essa parceria dá-nos condições de fazermos isso pela população. Essas viagens não serão restritas apenas ao deslocamento para o trabalho. Isso é um benefício muito grande e dá a ele essa liberdade de depois do trabalho, ele fazer uma visita, ele ir para o futebol, ele tomar outra decisão. Durante o almoço também, na hora de almoço, ele também pode fazer uso desse cartão, voltar para casa, almoçar, visitar uma pessoa, fazer uma compra, ir à farmácia. Então ele dá a liberdade. Esse cartão, ele é único, pessoal e intransferível, tá certo? Será utilizado também a biometria. As empresas vão poder aderir ao novo serviço a partir do dia 13 de maio, pagando um valor único de R$ 180,00. A nova solução vai beneficiar mais de 80 mil trabalhadores da região metropolitana. O empregador deve acessar o site citypass.com.br a partir do dia 13 de maio deste ano. Dentro do portal, ele vai atualizar o cadastro da empresa e dos trabalhadores. Em seguida, ele vai escolher o dia do vencimento da assinatura, retirar os cartões dos trabalhadores na loja CityPass e distribuí-los aos empregados. A adesão e a primeira via do cartão são gratuitas. Ainda há a previsão de outros benefícios para os mais de 410 mil usuários que utilizam diariamente o transporte coletivo. O cartão da família, que é um cartão onde uma família toda, de cinco pessoas, poderá utilizar um cartão pagando apenas uma tarifa aos finais de semana. Então é o hashtag partir o final de semana, para você poder aproveitar isso durante o final de semana. Tem mais o cartão de um dia, o bilhete de um dia, o bilhete de uma semana. Nós temos o meia tarifa, que é um bilhete muito esperado, que quem anda até cinco quilômetros possa pagar metade da tarifa hoje.